Oi gente, hoje esse é o cabelo que eu vou estar fazendo. Vou mostrar pra vocês como que eu faço iluminação front hair, que é aquela iluminação maior na parte da frente da cabeça. É a forma com que eu faço, tem várias formas de estar fazendo essa iluminação, tá? Eu gosto de fazer dessa forma que eu vou mostrar pra vocês, pra ficar de uma forma suave, pra não ficar aquela marcação muito forte, tipo, cruela cruel, né? Então, eu gosto de fazer assim, eu começo já ali pela frente, eu separo a quantidade que eu vou estar trabalhando com ela, coelhissando essas mechas e passando potes colorantes. Estou usando potes colorantes OX da Prohal, proporção de um pra um e meio sempre na placa. E eu vou passando bastante produto ali nas pontas, vou distribuindo ali pelo comprimento, lá em cima dou uma esfumadinha com o pincel em pé e vou fazer isso em todas as mechas da parte da frente. Só que eu faço ali duas mechas, aí eu já vou lá pra franja, que é a parte bem do contorno da cabeça mesmo. Então, eu pego essas duas primeiras mechas das duas laterais, que vai fazer o contorno da cabeça e já vou pra parte da frente, que é a franja, fazendo também dessa forma, elissando mechinhas mais finas, pra ficar mais iluminado e passando o produto até lá em cima, até onde chega lá a parte elissada lá em cima. Depois eu volto pras laterais e termino o restante daquele cabelo que sobrou, intercalando uma mecha bem fininha assim, uma mecha bem fininha não, elissando até terminar lá em cima na cabeça. Ela tem bastante cabelo, né? Um cabelo ondulado, aí ele tá penteado, então não dá pra ver bem as ondulações dela, mas é um cabelo ondulado bem bonito. Ela gosta do cabelo ondulado, o cabelo dela fica perfeito. Ela já tem um pouco de iluminação aí nessas pontas, mas ela queria fazer esse front hair, que marcasse bem a frente e queria dar uma iluminadinha leve naquelas mechas das pontas de trás. Então, eu comecei pela frente pra fazer o front, depois eu vou lá pra trás, escolhi assim algumas mechinhas, são pouquíssimos papéis, só pra dar uma iluminada maior nas pontas dela, que tá aí num tom de marrom, um tom meio caramelo, assim, né? E eu vou dar uma iluminada maior pra puxar mais um pouquinho, pra ficar mais ou menos num tom de mel. Então, vão acompanhando aí pra vocês verem como que eu fiz na parte de trás. E aí 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau